Nesse sábado, após oito anos de serviços prestados, Francisco Trinaldo Massaranduba fez a sua vigésima segunda luta no UFC. E mesmo vindo de vitórias sobre os notórios John McDessie, Bobby Green e tendo batido o atual número 7 do ranking, Paul Felder, o brasileiro acabou enterrado na porção preliminar de um fight night contra um estreante. E o pior, um estreante 10 anos mais jovem, cheio de moral, que vinha de 5 vitórias por nocautes, o inglês Jay Herbert, campeão peso leve do Cage Warriors. Massaranduba até sofreu bastante no segundo round, mas no final das contas fez o que tinha que ser feito, botou pra baixo e amassou no primeiro round e nocauteou em pé no terceiro. O desfecho, aliás, além de plástico, o cidadão caiu durinho, todo esticado, ainda gerou uma controvérsia tremenda. Dan Hardy, ex-lutador e atual comentarista do Ultimate, bateu boca com o árbitro Herb Dean porque achou a interrupção tardia. Quem quiser conferir a cena, tá lá no Instagram do sexto round, o link é o segundo aqui na descrição. E acreditam que mesmo tendo rolado seis bônus de 50 mil dólares por performance nessa noite, Massaranduba ficou fora da seleção? A parte dele, pelo menos, foi feita com louvor. Venceu, nocauteou e, como sempre, gerou entrevista pós-luta memorável. Entre outras coisas, Massar anunciou a subida pra categoria até 77 quilos e pediu Donald Cerrone, Mike Perry e um canhoto que ele não lembrou o nome. Vi muita gente torcendo o nariz pra essa mudança de peso, mas eu sou testemunha ocular de que o cara comeu o pão que o diabo amassou esses anos todos. Já fiquei hospedado no mesmo hotel em que ele tava cortando o peso e a semana da luta é sempre difícil demais. Ele é daqueles, como Rafael dos Anjos, Gilbert Durinho e Kevin Lee, que a categoria, de fato, é inexistente até 74 quilos. Prestes a completar 42 anos, seu corpo simplesmente travou, parou de suar e ele, pela primeira vez em 22 lutas, não conseguiu alcançar os 70 quilos. Com 1,73 de altura e 1,78 de envergadura, ele vai ficar pequeno batendo 77 quilos? Vai. Ele tem praticamente as mesmas medidas do Rafael dos Anjos, que não são vantajosas nem no peso leve, tanto que ele tá voltando. Mas, de repente, sem essa desidratação brutal, o cara passa a lutar de forma mais frequente, ganha alguns anos de carreira e melhora até o gás. Sobre os pedidos feitos, Mike Perry e Donald Cerrone, excelente, sem tirar nem pôr. Primeiro porque faz sentido. Perry, na última rodada, pegou o Mickey Gall, que nas últimas 5 lutas tem mais derrota do que vitória. Donald Cerrone também precisa de um par depois do vareio que levou do McGregor e Massara vai trocar com ele, faz a luta divertida. Segundo porque o Massara, melhor do que nunca, aos 41 e com 16 vitórias no UFC, coisa pra muito poucos, merece. É um baita sujeito que cativa o público brasileiro exatamente porque é a personificação do nosso povão, a maioria, simples, trabalhador, humilde, genuíno, sem muito filtro social. Ele ativa diretamente a zona de empatia do nosso cérebro. Se você mora no Brasil, é bem fácil se relacionar a ele. Agora, acho eu que ele terá alguma dessas oportunidades? Sinceramente, não. Primeiro porque todo esse carisma que ele passa pra gente não ecoa no público americano. Massara não fala inglês e esse jeitão lá não diz muita coisa. Se em 2016, depois de 7 vitórias consecutivas, o máximo que ele conseguiu foi fechar a porção preliminar de um Fight Night contra o Kevin Lee, não vai ser agora com 41 anos que a empresa vai apostar nele pra liderar um pay-per-view. E digo mais, a culpa não é só do UFC. A empresa é um mero intermediário entre atletas e a vontade do público. Se a demanda pelo cara fosse arrebatadora, o UFC botaria ele contra o McGregor ou contra o Magidão. A culpa é nossa. Se gostamos tanto assim dele, por que o cara tem 76 mil seguidores no Instagram? Um terço do número do Hansat Kimaev, que estreou há 10 dias. O vídeo de hoje, então, é para apoiar Francisco Trinaldo. Sigam e interajam com o cara, pô. Ele precisa comprar a casa pra mãe. A gente sabe que ele não é de fazer o jogo promocional, trash talking, etc. E a única chance dele ter a sua vontade realizada é o engajamento do público. Sobre o próximo passo, deixemos o Mike Perry de lado, porque esse só volta depois de terminar a reabilitação contra o álcool. Sugiro, então, lançarmos nas redes sociais do UFC inglês, do Dana White e do Donald Cerrone, a hashtag Trinaldo X Cerrone, com dois R's. E é melhor assim, porque se botar Trinaldo X Cowboy, do jeito que as coisas são pra ele, vai acabar contra o Alex Oliveira. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vídeo. O que vocês acham que o futuro pode reservar ao nosso querido Massaranduba? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem à noite teve rodada dupla, falei sobre a estreia de Marcos Buchecha, o maior campeão da história do jiu-jitsu no MMA, e também sobre o fenômeno Hansat Kimaev. Vocês conferem clicando nos dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.